Com o eslogan Viva a Ciência, a feira está sendo realizada no Centro de Eventos do Município. Além de produções dos CEMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, tem a participação de universidades e outros centros de tecnologias. Há também o envolvimento de outras secretarias, como a do Meio Ambiente. Inicialmente foi pensada para crianças, mas as produções chamaram tanto a atenção que foi aberta a participação da comunidade. Para atender quem trabalha, fica aberta até as 8 horas da noite. De acordo com os organizadores, o que se vê aqui foi resultado das feiras realizadas nas escolas. A ciência na prática. A ideia é que os nossos alunos consigam resolver probleminhas práticos do dia a dia na própria unidade escolar. Então estamos muito felizes porque eu acho que o objetivo já foi alcançado, só o estímulo, a curiosidade já nos deixa extremamente felizes. O evento pretende estimular ainda mais a ciência, tecnologia e inovação nas escolas e entre a população. A Prefeitura adquiriu kits tecnológicos para estimular o conhecimento nas escolas municipais. Temos aí grandes novidades para o ano de 2023, também nessa parte tecnológica, queremos investir muito nisso. Então todo esse trabalho é para que a gente prepare as nossas crianças e prepare os nossos professores para receber também todo esse aparato tecnológico que vem por aí, para que também possa ser desenvolvido um trabalho com mais qualidade. Devem passar 900 crianças por período, estudantes de Francisco Beltrão e de outros municípios. Quem vai, aprova a iniciativa. Eu acho que é muito interessante porque a gente consegue aliar a teoria prática e elas desenvolveram os trabalhos, então foi bem legal. É algo que ajuda muito na compreensão dos conteúdos. Aqui podem ser vistos muitos experimentos científicos e tecnológicos. O grupo da Carla Eduarda fez uma usina hidranétrica. Conta que deu muito trabalho. Foi difícil, elas, delicadeza, fizeram tudo com madeira, prato usado, um monte de coisas. Um dos locais da feira mais visitados e que mais chamam a atenção é o Parque dos Dinossauros. Há muitos deles espalhados pelo mundo e eles surgiram graças a muita tecnologia para recriar esses seres de milhões de anos atrás. É algo do passado, possível com a inovação. Viva a ciência!